MÚSICA Gente, tudo bem? Finalmente eu vim com um vídeo de tour do meu quarto novo pra vocês Vocês estavam quase me matando porque eu já reformei meu quarto tem maior tempão E até hoje não trouxe vídeo cara de pau, né? Mas hoje trouxe pra vocês um tour pelo meu quarto novo Eu espero muito que vocês gostem, tá? Não vou ficar falando muito pra não ficar muito demorado Espero muito que vocês gostem e vamos lá No quarto ali em cima tem o negocinho de bichinho de pelúcia Ali tem o meu computador com a minha cadeira do computador Tem a minha lâmpadazinha que eu adoro esse abajur que é uma lâmpada E tem o meu quadro de imagens, tem várias imagens perdidas, antigas aí que eu não troquei até hoje Tá? Mas eu não vou pensar alguma coisa pra fazer nessa parede Do lado tem a cama com o meu computador também, que tá um pouquinho bagunçada Tá a cama, mas é porque eu tava editando os negócios E ali continuou o espelho Vocês lembram que eu tinha um espelho? Aqui tem minha cortina, minha janela Essa cortina é bem simplesinha, bem baratinha, mas eu gosto dela Aqui do lado do armário eu guardo algumas coisas do blog O biombo, o tripé e o rebatedor, tá? Que tá ali também E aqui tem o meu armário, tá? Eu vou ficar de longe pra vocês virem Ele tem três portas de espelho, ele é bem grandão Eu gostei bastante dele Um pouquinho do armário pra vocês, tá gente? Tá bem zoneado, tá? A porta dele é de rolar, então rola pro lado Em cima tem algumas coisas da loja, tá? Da minha lojinha E tem umas almofadas que eu deixo guardada Pra quando chegar a visita eu colocar na cama pra enfeitar Aqui tem um cabide com a maioria casaco E ali tem umas blusinhas Só botei blusinha porque cheguei de viagem Aqui tem dois roupões, um roxo e um branco Tem um negocinho do Palmeiras Aqui é a gaveta de calcinha sutiã Que eu não tenho que mostrar, né? Aqui é uma gaveta de blusas Tem várias blusas E aqui tem outra gaveta de blusas, tá gente? Então são duas gavetas de blusas aqui E uma de calcinha sutiã Aí depois eu jogo o espelho pra cá Jogo outro espelho pra cá Tem que rolar essa bagaça E tem minha porta do meio Que é a maior zona da face da Terra Ali em cima tem algumas bolsas Tipo algumas Bastante, né? Emboladas Aqui também tem outras blusinhas Tem blusinha social Casaquinho, coletinho Várias coisas assim, ó Blusinha, casaquinho, coletinho Blusinha de... Ali tem várias calças Tem calça leg Calça jeans Calça social Calça um monte de coisa Aquela zona ali embaixo do Leonardo Que eu não vou nem mostrar Que tá a maior vergonha Que esse garoto não arruma as coisas dele Tô brincando Ali a parte do Leonardo O homem é assim, né gente? Tudo bagunçado Aqui a roupa de academia Tem top Calça, blusa Um monte de coisa de academia Tá? Aqui são meus perfumes Tem vários perfumes aqui Esse cresce pelo está aqui Porque não tem mais lugar em cima Vocês vão ver No meu armário tem essa luzinha de LED aqui, ó Que você aperta E acende Aqui, aqui Aqui Já, já copiam minha ideia E aqui tem vários perfumes Tem Nina Rich Prada Candy Viva La Juice Vitória Secret Angel Outro Angel Jafra Odezu Gabela Sabatini Ai, tem vários perfumes e cremezinhos Aqui Cremes Cremes e cremes E perfumes Aqui em cima São produtos de cabelo, tá? Muita coisa que eu recebo Eu deixo no banheiro E muita coisa eu dou Tá? Mas os meus xodózinhos estão aqui Que são coisas de cabelo Isso aqui eu recebi na Glambox, ó O Vazenol É um creme hidratante corporal E recebi também o do Bepantol Recebi na Glambox Botei aqui porque eu não testei ainda Mas aqui tem algumas amostras grátis Aqui tem Spray, shampoo, condicionador Máscara Óleo Tem várias coisas, gente, ó Várias coisas É o cantinho da perdição ali Porque eu sempre me perco no que eu vou usar ali Eu nunca sei o que eu vou usar Aqui, perfume E ali, produtos de cabelo Eu fico doida nessa parte Então a parte do meio é assim, gente, ó Ali Na parte da direita Olha a minha bagunça aqui Porque eu cheguei de viagem essa semana, gente Então eu tive que botar essas bolsas no canto, cara Pra gravar pra vocês Aí aqui tem essa parte do canto, né? Você joga a porta de rolar pro meio E aqui tem a parte do canto também Que tem muita bagunça Ali em cima fica As minhas caixinhas Ai, minhas caixinhas A minha caixinha do MacBook Do iPad Do iPhone A minha bolsa Minha mala Minhas malas Luva de box Aqui tem vários vestidos, tá? A gente tá bem zoneadinho Mas é porque A pessoa estava sem tempo De arrumar E foi assim mesmo A primeira gaveta Tão zoneada de short Que eu tô até com vergonha Pra mostrar pra vocês Mas é aqui De short jeans A segunda Também Eu não consigo nem abrir com a mala aqui, gente Mas é de saia e coisa E a terceira tem alguns shorts também Tem uns biquinis também Aí aqui Tem uma torre Eiffel Tem um cifrão Tem um porta-retrato Tem um negocinho de porquinho Tem uma boquinha Porquinho Negocinho de vela E aqui tem minha penteadeira Ai, vocês já viram, não já? Minha penteadeira, ó Tem as gavetas e tal Tem a banquetinha ali E aqui em cima da penteadeira Tá o iPad Que eu tô usando ele pra fazer uns negócios Tá o meu celular E tá a GoPro Porque eu estou gravando o vlog pra vocês hoje Tá? E aqui tem algumas coisas Tem vários pincéis Pincéis Eu ali Outro espelho Outro espelhinho aqui Aqui tem Miracool Secador Chapinha Documentos Na segunda gaveta tem bijuteria Na terceira tem várias paletas Na quarta tem documento E na quinta tem necessaire Vou deixar o link da penteadeira aqui Se vocês quiserem Pra vocês assistirem E também no final do vídeo Pra vocês clicarem E irem direto pro vídeo É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Cliquei em gostei aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Comentar o que você achou Beijos E até os próximos vídeos Tchau, tchau Chau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto